Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o conselheiro estadual da OAB em Mato Grosso do Sul, o advogado Gustavo Gotardi. É o nosso entrevistado do dia porque amanhã, gente, às 18 horas, vai acontecer um evento muito importante aqui em Três Lagoas com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora porque o direito do agronegócio será discutido amanhã aqui em Três Lagoas. Doutor Gustavo, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias. Bom, doutor, vamos falar um pouquinho desse evento. Quem está organizando o porquê deste evento e como vai ser? Ana Cristina, eu fui nomeado no começo do ano, em fevereiro, como coordenador da região centro-oeste da ESA Nacional. E naquele momento, conversei com o presidente Bito, presidente da OAB-MS, e com o Mansur Karmucha, ex-presidente da OAB, conselheiro federal e representante do Conselho Federal da OAB no CNJ. Naquele momento, eu falei, Mansur, gostaria de poder realizar um evento aqui em Três Lagoas, um evento inédito. E a ideia surgiu naquele momento, em fevereiro, e mais ou menos em agosto, surgiu a possibilidade de trazermos um ministro de uma corte superior. A princípio era do STJ. Surgiu o Augusto, o Antônio Augusto Coelho, que é o presidente da Comissão Nacional do Agronegócio. E entrou em contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, e com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villas Boas Cueva. Então, deu certo, e graças a Deus, esse evento inédito vai ser realizado aqui em Três Lagoas, de forma presencial, amanhã, na hora do almoço, ambos chegam aqui na cidade para a realização desse evento à noite. É um evento voltado para só as advogadas, ou é aberto para outras pessoas da sociedade? Não, o evento é voltado para a sociedade como um todo. Muitas pessoas de diversos setores da sociedade estão me mandando mensagem, inclusive para a UAB Subsessão, perguntando também sobre o evento. É aberto para toda a sociedade para saber o pensamento dessas cortes superiores de um setor tão importante como é o agronegócio. Exatamente. E como que faz para as pessoas participarem? Tem que fazer a inscrição antes ou não? Olha, a inscrição é importante, naturalmente para aqueles que querem o certificado da UAB, da ESA, mas o evento está marcado para as 18 horas, se chegar um pouco mais cedo... Se estiver no vaga, as pessoas conseguem. Vai ser na onde esse evento? Na UFMS, Campos 2, Avenida Ranunfo, Marques Leal. A gente tem um banner, inclusive, que está sendo divulgado pelo pessoal da UAB, Dr. Gustavo Gotardi também tem divulgado, porque realmente não é fácil conseguir trazer esses ministros, essas lideranças, e para se debater um assunto, olha aí, tão importante com a presença ilustre desses representantes do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, doutor. E por que vocês decidiram discutir o direito do agronegócio? Por que desse tema? Exatamente. Primeiro, em razão, o evento em Traslagos, em razão da situação pela qual passa a cidade hoje. É uma cidade que todos sabemos o seu exponencial crescimento, o setor do agronegócio, celulose, enfim, e várias outras questões que estão aí próximas a acontecerem. E a questão do agronegócio é um tema palpitante hoje, né? Então, assim, e o Supremo Tribunal Federal, as Cortes Superiores, hoje o direito, ele teve uma mudança muito grande, e tudo isso é decidido não só pelo legislador, mas também pelas Cortes Superiores. Então, é muito importante a sociedade, os advogados, enfim, todos os operadores de direitos saberem o pensamento, poderem compreender também o porquê das decisões do Supremo, que muitas vezes são mal compreendidas. Então, é muito importante essa participação inédita aqui. Exatamente. O senhor até falou do mal compreender. Hoje a gente tem visto muito, através das redes sociais, as pessoas acabam criticando determinadas decisões do Supremo, e está aí o momento das pessoas irem lá, conhecer, ter um pouco mais de conhecimento, até para saber dar uma opinião mais balizada, né? Exatamente, exatamente. Hoje, se você pegar 10 anos atrás, as pessoas não sabiam quem eram os ministros das Cortes Superiores, notadamente do Supremo. Hoje, é igual a seleção brasileira, né? O nome dos ministros. Então, é importante essa participação, é importante essa compreensão, já que estamos tendo a oportunidade, né? De vê-los presencialmente aqui em nossa cidade. E como que o senhor avalia hoje o trabalho da OAB em Mato Grosso do Sul, enfim, essa parceria? O senhor agora também pertencendo, né? Ao Conselho Estadual. Olha, eu avalio que, desde a gestão do presidente Mansur Carmuch, e agora com o Bito Pereira, eles vêm fazendo um trabalho inédito no Mato Grosso do Sul. Notadamente, aqui na cidade de Translagoas, ajudando na gestão passada, eu era presidente, ajudaram muito, né? Vêm ajudando o atual presidente, Tiago Vinícius, também, bastante. Então, eu acho que tem feito um trabalho espetacular, né? Que culminou com esse evento, né? Que é histórico, é inédito aqui pra nossa cidade, e nós devemos isso a eles. Ao presidente Bito Pereira, ao conselheiro federal Mansur Carmuch, representando hoje o Conselho Federal do OAB no CNJ, olha a importância dessas figuras aqui do Mato Grosso do Sul na OAB Nacional, né? Então, eles vêm realizando um trabalho fantástico frente ao OAB. O senhor está participando da ESA agora, faz parte? Explica pra gente como que é essa participação. No começo do ano, em fevereiro, dia 23, mais específico, dia 23 de fevereiro, o presidente Bito Pereira, fui nomeado, por indicação do presidente Bito Pereira, pelo presidente da ESA Nacional, o Rony Prez Duarte. O que que eles fizeram? Eles estão interiorizando, né? Vem ocorrendo a interiorização da ESA Nacional. E eu sou o coordenador da região centro-oeste da ESA Nacional. O que que é a ESA, pra quem não sabe? Escola Superior de Advocacia. É um braço da OAB Nacional, assim como é a Caixa de Assistência. A ESA é um braço que cuida dessa parte acadêmica, né? Dessas questões de palestras. E eu fui nomeado, né? Nesse cargo, no começo do ano. E aí surgiu, começou a surgir a ideia da realização de um evento aqui. Um evento histórico e grandioso, assim como a nossa cidade, né? Tem sido e tem se destacado no cenário nacional. Por isso, da importância, né? De estar participando, né? Do conselho, da ESA também, enfim. Isso mostra a importância de ter um representante, de se conseguir trazer um evento dessa magnitude aqui pra Três Lagoas com a presença de pessoas tão importantes, né? Exatamente, né, Cristina? A dificuldade foi enorme pra que pudéssemos trazê-los aqui. Não foi fácil, não. Logística, né? Essa questão de aeroporto, horário, voo, tudo isso aí é muito complexo pra que conseguíssemos trazer. Mas, graças a Deus, isso temos que agradecer ao presidente da Comissão Nacional do Agronegócio, o Antônio Augusto Coelho, que está proporcionando isso aqui pra Três Lagoas. Logicamente, através do presidente Bito, da UABMS e do conselheiro federal Mansur. É um evento gratuito, doutor? É um evento 100% gratuito. Olha que maravilha. Gente, se você se interessou, quer conhecer um pouco mais, ter mais conhecimento desse tema tão importante que é o direito do agronegócio, né? Os temas atuais também serão debatidos amanhã, às 18 horas, lá no Campus 2 da UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem um auditório amplo, muito bem feito ali, climatizado, é de graça, não se paga nada, né? Quem quiser fazer a inscrição antecipada ou quem quiser chegar lá antes, se tiver vaga, você também poderá participar deste evento. Fica o convite pra todos, então, que tenham interesse, né, doutor? Exatamente, Ana Cristina. Só enfatizar o nome dos ministros, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Nunes Marques, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, que serão os palestrantes. Teremos também a presença de desembargadoras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que serão debatedores, desembargador Ariya Guiante, desembargador Alexandre Bastos, também estarão aqui presentes, presidente do ABMS, Bito Pereira, Mansur Karmusch, e, dentre outros. Que maravilha, doutor. Eu quero agradecer a sua presença, bom trabalho pra vocês, e que o evento seja um sucesso, tá bom? Muito obrigado, Ana Cristina. Mais uma vez, agradeço o convite. Obrigado. Obrigado.